Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou gravar um vlog e espero conseguir colocar hoje diretamente no YouTube. É quarta-feira, dia 9 ou dia 10? Dia 10? Dia 10 que eu tenho reunião na escola da minha filha. E está um pouco escuro aqui. De momento estou 9 e meia. Acabei de chegar a casa, gente. Já fiz muita coisa hoje. Já fui de vários medos à escola. Já fui para o ginásio. Acabei de chegar e ainda estou com roupa de treino. Sim, vocês estão a ver aqui tudo desarrumado porque eu levanto-me para a volta das 7. E é tudo a despachar, tomar um pequeno almoço para sair de casa. Porque as aulas de martinho começam às 8 e 1 quarto. E então cheguei agora à casa, sou 9 e meia. Já fiz o meu exercício, estou toda partida, eu confesso. Estou mesmo cansada. Mas antes de tomar o meu banho, antes de tomar o meu banho eu vou aproveitar e vou dar aquela... Enquanto estou com o corpo quente, digamos assim, antes de fazer o almoço. Também começar a preparar o almoço que eu ao meio-dia... Martinho hoje tem ao meio-dia e 5. É dia dele ter natação, mas hoje não vai ter. Não há transporte, então ele não vai ter. Porque pertence à escola. É uma atividade da escola. Então ele hoje não tem. E eu vou aproveitar então para dar aquela geraldinha que na verdade é fazer as camas. Tenho o lixo também para levar que não levei ontem. E se calhar dar aquela aspiraçãozinha por leve, já que é quarta-feira, sabem? Só porque há sempre cabelinhos e assim pelo chão. Assim qualquer coisa. Tomar banho e fazer o almoço. Então vocês vão ver um pouquinho desta rotina, digamos assim, da manhã. Quando eu treino. Que na verdade são 3 vezes por semana. Normalmente segunda, quartas e sextas. Quando eu não tenho mais nada na parte da manhã por fazer. E é isso. Está aqui o Cezinho. Cezinho! Ah, Cezinho! Ah, Cezinho! Ah, Cezinho! Bora lá? Bora lá? Vou calçar minhas pantufas. Vou calçar minhas pantufas. Estou toda partida. Toda partida. Passar minhas pantufas. Vou dar a andar descalça. Ah, lá vem ele. Vou pôr só ali o feijão de fora. Do congelador que hoje vou fazer feijão. Por norma. Estão a ver? Tem aqui o saco de lixo para levar. Tem feijão ainda, não tem? Hum, está com uma pedra. Deixa eu abrir aqui o estoro. As coisas fora do sítio. Ai, meu Deus. Ultimamente, não é? Eu engordei bastante. Engordei bastante. Então, muito. E agora é emagrecer. E tonificar o corpo. Então, mesmo na parte alimentar, eu estou, tipo, a comer saudável. Estou a gostar de alimentar essa parte, sinceramente. A comer saudável custa, às vezes, um pouquinho. Confesso que ao fim de semana, se tiver de comer assim outra coisinha, eu como. Isso aí, sem dúvida alguma, eu como. Não é por aí. Mas, de restante, sempre fazer. Ontem, por exemplo, fiz jejum intermitente de 16 horas. E gostei. Porquê? Porque não treinei. Hoje, como treinei, fiz jejum de 8 horas. Por aí, não é? E a minha alimentação, não é? O de jejuar e tudo, foi pronto para um treino, digamos assim. Ontem, no caso, não, não é? Porque quando é para de jejuar, não é? É diferente. Ai, eu vou buscar ali o tripézinho. Ah, espera do mimim. Ah, espera do mimim. Então, hoje, na hora do almoço, vou fazer uma refeição mais completa. Vou comer um pouquinho de arroz, feijão. Vou comer peixe. Vou fazer peixe porque estava a apetar os filetes. E vou... Onde é que é a minha? Ops. E vou fazer uma salada. Vai ser o nosso almoço. Hoje, eu espero não me atrasar. Muito. Aliás, não atrasar nada. Porque se não... É como eu digo, ao meio-dia e pouco, tenho que ir buscar o Martim. E ainda quero dar este chiti na casa. Adiantar o almoço. Na verdade, fazê-lo. E depois chegar, se for necessário, aquecer, aquecer. O arroz, eu tenho feito de ontem. Só falta, tipo, mesmo fazer o feijão. O feijão está cozido. É só temperá-lo, não é? Deixá-lo no tempero um pouco. Cozir um pouco, porque ele está congelado também. E fazer adiantar a salada. Salada? Eu não sei se vou fazer salada alguns cozidos. Vou fazer uma salada. É, vou fazer salada. Uma saladinha de alface, com tomatinho. Está ótimo. Então, eu tenho. Ainda tenho que tomar banho. Antes de fazer... Quero ver se antes de fazer o que comer, se tome o meu banho. Porque eu costumo comer uma barrinha de cereais a seguir ao banho, não é? Pós-treino. Enfim. Por isso, bora lá, então, dar aqui esta arrumadela. Que é o que eu preciso. De momento, adiantar serviço. É isso. Bora lá comigo. Tchau. Bom, o meu quarto. Já está. Depois é que me eu disse. Vou passar o aspirador. Só para tirar estas poeiras. Estão a ver. Fiz a cama, esta camisola. Eu ando e tive a dobrar roupa. E é raro passar a ferro. Eu não tenho tempo. Tenho outras prioridades. Então, tipo, se for uma roupa, na altura de vestir, que eu veja que necessite passar a ferro, eu pego. E vou ali à lavandaria, à marquise. E no estante, a passo. Se não, a gente veste assim. Ontem eu estive aqui a dobrar a roupa. E esta camisola do Martim tinha as manguinhas para dentro dos punhos. Então ela não secou direito. Só essa parte. Então eu a coloquei aqui na minha cadeira. E pronto. E eu já ia a dobrei. E pronto. E o quarto ficou. Assim. Estão a ver? Falta dar uma aspiradelazita. Só porque pronto. É quarta-feira. É só para manter, sabe? E eu hoje só tenho aulas às 5 da tarde. Agora vou aqui ao quarto dos miúdos. Ainda não mudei as portas. Só tenho aulas às 5 da tarde. E então vou-lhe pôr aqui na secretária do Martim. Que eu vou abrir aqui a percebe dele. A manhã está em cima. Então aproveito e vou também já gravar o vídeo. O que eu passei este. Na verdade é uma review de uma base. É preciso arrumar estas roupas. Tem aqui muita coisa que não serve. Que não lhes serve. Enfim. Um monte de coisa para arrumar. Eu tenho que arranjar tempo para isso tudo. É a realidade. Mas agora vamos organizar a casa. E o máximo que dá. Porque o tempo não é muito. Porque eu ainda quero tomar banho. Preparar o almoço para Ivespa Martim. E é isso. A luz está apagada. Mais um que eu organizei. Isto é uma luz que ele ganhou. Porque eu nem sei como é que ele é aqui. Ele gosta de ter isto. Ele é acumulador. Isto sim. O quarto dele. Ficou. Olha como é que a carpeta aqui ficou. Isto aqui fui de lavá-la. Lavei na máquina. É muito a fixe ter este tipo de carpetes fininhas. Que entram na máquina. Da Leonor também entrou. Ai meu Deus. Agora vamos aqui passar por cadeirão. Que a Leonor perdeu a cama. A Leonor perdeu a cama. Olha. Agora vou ter que arranjar. Porque a cama é nova. A cama tem um ano. A cama dela tem um ano. Para vocês terem noção. E foi o dobro. Quase o triplo do preço da do Martim. A do Martim a dei por volta de 100 euros. A dela custou 200 e tal. Quase 300 euros. E olha o que ela fez. Foi que eu disse a filha. Temos que arranjar uma solução. Porque não te ensino comprar-lhe uma cama. Outra. Não. Ela também tem que ter responsabilidade. Isso passa-lhe muito longe. Não sei como é que ela foi arranjar isto. Não sei. Bora lá arrumar aqui o quarto dela. Tchau. 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 Bom, já fiz a cama dela, eu não sei o que é que se está a passar com ela, juro quando for ao médico que ela ainda este mês vai, quero ver o que é que se está a passar, está-lhe a cair, imenso o cabelo que não é normal, alheio aqui para a carpete, vocês conseguem ver? Olha, é assim, sai assim, estamos a falar de uma criança que vai fazer 10 anos este mês, está aqui porque eu vou aspirar, porque tenho mesmo que aspirar este quarto assim, entendem? E começa a ficar um pouco preocupada. Minora é aquela criança bastante, ela desarruma, mesmo com idade ela desarruma e estraga, sempre foi assim desde pequenina, pensei que as coisas iam melhorar, como vocês viram partiu a cama, como eu não sei, partiu o candeiro, e foi ali o vado, não está ali o candeiro, ainda está ali, eu meti ali naquela coisinha, mas já não dá para reparar, e vou ter que lhe comprar um novo, por enquanto, ela está sem candeiro, também não é aquela coisa que lhe esteja a fazer, vocês estão diretos para o meu lixo, pelo amor de Deus, tenho que ir levar, não é aquela coisa que esteja a fazer falta, não é? O candeiro, mas com tudo, ai meu Deus, e feito é sempre quarto, mas é que uma pessoa que está preocupada com esta situação, nunca não houve ela, qual será a motivo, a razão, a queda? Bom, meu Deus, nunca lhe caiu tanto sequer, meu Deus, meu Deus, depois já esta dessa aqui, a lavar, não coloquei há um tempo, porque simplesmente esperei, para hoje, porque não encheu a máquina, se não enche, tem uma necessidade de... Não há necessidade de gastar, eu acho que se calhar ainda vou esperar, para fazer o almoço, para o outro almoço, não, não vai acabar aqui tudo, estou aqui já a lavar, mais vale, vou dar a escura dela, depois vou levar também a lavar, já tem ali, bastante, não tinha, mas já tem, mas já tem. Eu já vou ter uma deseducação física, e pronto. Eu tenho ali os sacos ainda feitos, eu chego, com o Filipe, e depois eu estou em aula, saio só às oito da aula, então, por acaso ontem, tive a ciclo, ciclo não, como é que se chama, e era um trabalho que eu tinha que fazer, e eu até já o tinha feito, essas últimas três horas, check, foi mara. Sabe, foi mara mesmo, vou buscar o aspirador, para dar uma aspiradela, ali, vou abrir um pouquinho aquela persiana ali, porque César gosta de ir para ali. Eu não tenho muito hábito, porque esta janela virada para a rua, não tenho muito hábito de abrir. Aqui, a mamãe está a fazer sal, está ali, eu oro sempre, porque todas as minhas janelas são viradas para o meu terraço, eu tenho que ir lá fora apanhar os cocós também da Nina, isso eu não vos vou mostrar. Pronto, tenho que ir levar o lixo, também antes do banho, vou só, olha, César fecho aqui, vou dar aí uma limpadela no estante, são dez e meia, já são dez e meia, só para terem noção, Jesus amado. Aqui, então, esta limpadela fica de casa organizada, não é? É preciso, e vou passar o aspirador. Para os outros pós, já sempre pós, vamos lá, há sempre um pósinho no outro, e uma pessoa limpa, porque assim não acumula. Pensa, o caso não acumula, a casa fica mais limpinha, não precisa estar a fazer aquelas limpezas excessivas, sabem? Ainda, sempre, aquela limpeza de semana, vou dar uma aspirada à lazita. Pronto, tá? Estamos na minha casa, tá? Eu agora vou retirar as roupas dos tacos, eu não tenho roupa nenhuma, suja praticamente, só tomar ginásio, um pouco mais, sabe? Mas pronto. Eu sou física dos dois, é tudo em dobro, tudo em dobro, mas eu não me importo, eu ou não tomo. Quem é, César, a tirar os tapetes de sentido ao limpar? E agora, vou pôr a roupa da banho, enquanto ela lava, eu tomo banho, para fazer o comer, sabe? César! Agora, vou pôr a roupa da banho no quarto deles, é isso, Martinho, tenho que fazer aqui, Martinho, amanhã tem a educação física outra vez. Eu não estou brincando que está aqui a escola da Leonora, nem o cabelo que saiu. Estou a ficar realmente preocupada. Mas pronto, também pode ser uma fase. Não. Pôr isto, então, no sítio, tirar o cesto, ir pôr roupa a lavar, tomar banho. Já tenho aqui o meu sítio, cheio de roupa, também falta esta, mas acredito bem, ser necessário, mais do que uma máquina, de lavar, para a água aqui de ser, para o meu banhinho. Enquanto ela aquece, eu ponho a roupa também, ali nos... César! O que é isso? Pronto. Roupa já está a lavar, já está tudo adiantado, o sexto já está vazio, deixei ali as toalhas, que é o que falta, que é o que eu vou lavar a seguir. Agora, já está a água quente, vou tomar banho e daqui a pouco eu volto. Bom, já saí do banho, já fui buscar a minha barrinha para comer. Gente, eu aconselho estas barrinhas, elas são de mercadona, assim com sabor a maçã, de espelta. Eu pensei que elas não valessem nada quando as comprei, sabem, comprei por causa do ginásio. É zero açúcar, zero tudo. E elas são maravilhosas, são mesmo muito boas. São das tomas de 11 horas e eu vou começar a fazer a minha, a sair do banho e a minha pausa está a repuxar e eu aproveito na altura em que fica a absorver mais um pouco os produtos. Eu pego e vou comendo, porque já sinto o meu corpo apetido, sabem, a tremer. É o César, está aqui. Agora estou com o carotónico. Não faço nada demais, gente. O básico dos básicos. Ai, gente, estou cansada. Já estou cansada, já estou cansada. Foi o ginásio, já foi dar aquele jeitico que vocês viram aí à casa. Mais, mais. Foi de manhã preparar os miúdos. Depois um quer uma coisa, outro quer outra e depois discutem. César, olha aí o rabo. É uma complicação, porque não custam satisfeitos, sabem. Então é logo um stress, logo pela manhã. Logo um stress pela manhã. Oh, meu Deus do céu. Oh, César. Vocês estão a ver na orelha dele? Oh, meu Deus. Que meio hidratada. Na pelezinha. Quando a toalha também fica no cabelo. O que é que eu costumo fazer quando isto... Isto até nem espero muito para absorver. Vou aproveitando e vou colocando nos olhos, desautorizante. Enfim, helicóptero e máquina. Vocês estão vendo tudo. Ah, vocês ouvem tudo. Ai, meu Deus. Gente, eu estou sem grandes ideias para vídeos. Hoje, se Deus quiser, se eu consegui, porque... Diz, o que é que se está a passar? Mas, a minha net, não tenho razões de queixa dela. Ou, por exemplo, eu tenho as minhas aulas, o meu curso é online. Nunca me deixou ficar mal. Nunca mesmo. Não tenho problema nenhum a entrar no curso para os colegas minhas com dificuldades e assim. Eu não tenho o menor problema com isso. De entrega de trabalhos ou o que é. Nada. Mas, tipo, nada mesmo. Uso no telemóvel. Que, às vezes, as coisas nunca falham. Os miúdos e tudo. Às vezes, aqui somos os quatro a utilizar. O Martim gosta dos joguinhos dele. Também tenho os trabalhos de casa, que é por internet. Que é livros digitais. A Leonor, igualmente. Também tenho os joguinhos dela. Os livros de fichas, neste caso. Digitais. E nunca falha. Mas, ultimamente, gente. Eu quero postar um vídeo. E, se for um vídeo grande, como este, eu aposto que vai ser. Porque eu já gravei bastante conteúdo. Embora vá colocar algumas partes escorridas, sabem? Mas, tipo, demora-me duas horas. Duas horas a lançar. Uma hora e tal. Duas horas. Isso irrita-me profundamente. Irrita-me mesmo. Agora vou deixar a vitamina C. Entranhar e vou comer a minha barrita. Gente, ela é maravilhosa. Eu vou fazer uma horrível para barrinha aqui com vocês. Aproveitem. O que é que vocês querem que eu filme para vocês? Olha, ela é assim. Estão a ver? Um pequenininho de maçã. Por favor, também leve de maçã. É muito, muito gostosa. O que é que vocês querem que eu grave aqui para vocês? Deem dicas. Se gostam de vlogs. Se não gosto. Ou, às vezes, eu podia gravar mais. Não grabo. Porque... Como estou em casa... Tenho aulas em casa e tudo. Não se torna a se repetir, não. O que é que eu digo? Não sei. É não. É sair. Estou com uma fama. A primeira vez que eu comi foi às oito. Oito não. Sete e meia. Eu também vou fazer aquela hora que eu pego para o ginásio. Depois que eu pego às oito e meia. Deixo o martinho. Deixo o leonor. Vem para o ginásio. Muito, muito boa. Muito boa mesmo. Não é aquela coisa de olhar. Satisfado assim. Mas, tipo, tapa aquele buraquinho, sabe? A gente faz exercício às vezes, que há mais tempo. Sem que me parece que tere. E... Com a barrita. Mas quero agora o creme. Com a barrita. Já não me acontece. Entendem? E tem que ficar mais. Este é mesmo só uma pintinha de nada. Oh, Jesus. Aproveito também, enquanto acabo de comer falta a meia barrita, para o creme absorver e eu pego para chegar o protetor e fica já pronto, vou me vestir, eu não ia vestir já a roupa para ir à reunião e tudo ia vestir num fator em goelho, mas a verdade é que eu vou me preparar que assim também se der tempo gravo a review de uma base que eu quero gravar aqui para o canal, já fiz para o TikTok, agora quero gravar aqui para o canal e já fico pronto para a reunião e assim até aproveito se der tempo gravo mais vídeos até às 5 da tarde depois daqui a pouco, já me falta depois de chegar o protetor solar, eu vou colocar este depois depois de colocar tal base e tudo, se não, colocamos só BB cream e está bem bom, já estou vestida, falta portanto ir ao cabelo e chegar o óleozinho ao cabelo mas já coloquei o protetor solar, eu tinha vestido, mas já tirei eu vesti este, quero dizer, já digamos assim, sal apertadinho, olha, muito cheirinho tinha aqui uns coraçõezinhos em dourado, sim, devia de ser um castanho ou um beige ou um branco, mas eu não tenho perdi, então, mas eu tenho preto e ficou assim, este é o maluco para fazer o almoço gente do céu, já são dois, eu não quero que vocês vejam mais os diplomas de Martim já são 11h 11h10, por isso mais valeu despachar, principalmente na parte de foijão, se não, não é gente? se tiver uma coisa descredente estou cansada eu não desceco o meu cabelo, vocês secam? só se eu estiver muito frio, senão eu não seco eu deixo assim, sempre, a secara natural, não gosto de ficar o cabelo não é por mais nada, é preguiça é preguiça porque ele depois de ser co-natural fica uma juba autêntica e fica horrível mas mas eu só para não ter esse trabalho, não sei quando está frio frio mas eu pego e lavo, não é? eu vou preparar aqui coisa para o feijão 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 pois e as minhas tábuas? ai a boca de cebola uma uma petralha de fila, que às vezes apetece-me Vou pegar um paninho para almoçar, só que já deve estar, não é? Agora aqui vou vir aquecendo o azeite, enquanto eu vou cortar a cebola Sério, estou com essa música mesmo no ouvido, agora vou ir buscar o Martim, é que eu levo lixo Se não, vou colocar mais Isso vai ficar para salar, que eu vou fazer daqui a pouco Vou levantar, enquanto eu vou buscar, também trago o Félix Até ele vir a almoçar Félix fica com o carro, mas como ele tem curso Ele vai com um amigo dele, vai deixar a menor na escola Eu assim aproveito e tenho remião, ela já lá está no ATL Coloca assim ó, vai também a quantidade de feijão que eu pôs em casa Eu não compro, ela está, comprava Mas a médica do almoçar, e atum, não sei para dizer que faz mal E é uma coisa que faz, não é cancerismo Então a única coisa que não tenho como evitar, tem como evitar Só que caríssimo, é o atum Eu compro ao natural e compro de lata O gajo de feijão já não compro É sempre menos uma coisinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali Vai sempre, não Então o João tenta fazer sempre essas coisinhas Para que ela não se prejudique Porque o feijão vai dar O Felipe vai chegar tarde O curso chega por volta das 11 horas Por aí O curso é irmezinho, então está no sem fim E o curso é uma formação O curso ele já o tem, não é? Mas pronto Querer mais nunca é pecado, não é verdade? Sem passar por cima de ninguém Querer mais da nossa boa maneira de ser Ou seja Ele tirou um curso Da automação e do comando Mas sem passar por cima de algumas coisas Como algumas pessoas o fazem Ele quer complementar a formação dele Então ele está a tirar duas formações ao mesmo tempo Esta no sem fim E outra no cerco No corpo No centro de emprego No IAFP Nesta também tem... É ao sábado Essa é ao sábado Ao sábado de manhã E isso aí É o logo mesmo Porque as pessoas fazem assim Aliás eu também estou a tirar a minha formação Porque eu nem décimo de fundo do ano tinha Então estou a tirar décimo de fundo do ano E curto de TAF Técnico auxiliar de farmácia Mas... Há uma grande probabilidade De eu... Se eu conseguir Trabalhar Porque eu tenho de trabalhar Minha vida não pode parar E porque eu tenho Tenho os meus objetivos de vida Eu vou fazer este ano 35 anos Eu tenho os meus objetivos de vida até os 40 Porque eu costumo dizer Depois de 40 é para parar Não é para parar que a gente tem de trabalhar Porque o dinheiro não cai do céu Mas para andar Para começar a descansar Entendem? E eu tenho uns sonhos Não são muitos São pouquíssimos São dois ou três São dois ou três E... E eu quero ver se até os 40 os feliz Entendem? Mais uma vez Sem passar por cima de ninguém Esse é o segredo É o segredo para a felicidade É o segredo para tudo Para uma vida feliz É o segredo... É para tudo E pôr-se no lugar do outro Então... É mesmo aquela cena É muito importante Acredito Bom, o que é que eu agora vou fazer aqui? Ó... Vamos tentar mostrar aqui o meu estorjeiro Está assim Agora eu vou acrescentar Um pouco de água Por quê? Porque ia ajudar a adotar E a fazer mais bom, não é? A dorreter o feijão Tipo assim, ó Está vendo? A dorreter o feijão? Sim, a dorreter o feijão Porque ele está congelado E eu vou colocá-lo congelado aqui dentro Né? Eu vou colocá-lo congelado Acho que este vídeo vai ficar um pouco grande Vocês importam-se com esse? Tem que começar a congelar Ó... Tem que começar a congelar Preta Aqui a gente só come a base do preto Ó... É bom ter sempre assim Muito bom Tipo já fica... Ai... adiantado É tudo bom Vou deixar aqui esta cebola Mestear Vou fazer uma... Saladinha Eu vou aproveitar Ainda está congelada Vou-vos mostrar Mas eu vou colocar já os temperos Vão a ver Agora vai descongelando, hein? Porque tem que estar descongelado E está pronto Uma cozedura, digamos assim Para apanhar o sabor E... Pronto Eu vou colocar uma folha de louro Ó... Uma folha de louro Assim E depois Vai o sal Pimenta preta Noz-moscada Simples Sal, pimenta preta e noz-moscada E a noz-moscada está a acabar Eu acho que use em tudo Em tudo Entendem? Habituei a usar, gosto Pronto Esta aí agora também começa a usar a prober Eu gosto do feijão Bem apuradinho Entendem? E pimenta Principalmente a preta É uma pimenta saudável Faz bem a saúde Então Eu sei que tudo o que é de mais Não é benéfico Mas Também não é de mais Gente Salto a letra de mim Sabe? Até o Martim Que é o mais esquisito da casa Gosta? Só para vocês terem noção Também a gente assim Ai meu Deus Já estou a levantar peso Estou toda a partida Não sei fazer isto Cuidado Cuidado Conforme vai descangelado Vai tudo se misturando E fica adiantado Sabe? Este é o meu interesse São 11h21 de momento Eu queria ver Se ao meio dia O feijão parte Não é? Meio dia Meio dia Meio dia Um quarto Martim espera um pouquinho Não é? Eu deixei ao meio dia Porque Já disse Ele não tem natação de tarde Eu vou pescá-lo Senão ele almoçava na escola E não há necessidade então E ele prefere a comida de casa Ó menino Difícil para comer Seja onde for Seja onde for Não é? Mas Este tipo de comidinha Eu gosto São as comidinhas Comidas dele Vou pegar só aqui Não vou mexer dela Mas está aqui Estão a ver? Está tudo aqui Em cima Quando começa a sair Eu vou pôr a tampa E ele vai descongelando Esta água com a coqueia Para além de ajudar A descongelar o feijão Fica no molho também Porque está por engançar Um pouquinho Porque o molho fica muito bom Aí depois mostro-vos Como é que fica Bom Eu acho que vou adiantar a salada Deixa eu pegar isto Vou gostar aqui dentro Porque assim fica Adiantado Sabem? Eu tenho ali meia Se ela vai chegar ali meia Tomate A alface Creio que não chega Eu até não sei Mas eu tenho alface Porque a alface também é pouca Eu vou lavar a alface Só para adiantar Coloco sem molhos Sem nada Só mesmo para adiantar Bom Isto nem dois minutos foi Desde a última gravação O feijão Já descongelou Agora vou deixar assim Para evaporar um pouco a água Cá ficou um pouquinho mais Já desfiz a alface Estão a ver? E agora vou Já a lavei Folha a folha Só fazer assim Tirar o excesso De água Parti-la Para colocar aqui Para ser Nossa Acho que é muito pequenino Mas a outra é muito grande A média Está a lavar Ó Vou cortá-la Que eu gosto disto bem Cortadinho Bem cortadinho Não gosto de alface grande Assim O feijão já está São onze e vinte e sete Lembra-se que eu disse agora Há pouco era onze e vinte e um Ou o quê? São onze e vinte e sete Cortadinho Fim Para ficar Fim A Fim 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 Só uma coisa que eu gosto de fazer, gente, é cozinhar. Adoro cozinhar. Principalmente quando estou bem. Quando é mais pesado aí é complicado. Acho que é complicado para toda a gente, não é mesmo? Mas eu amo congelar. Às vezes também congela. Mas adoro cozinhar. Adoro, adoro. Perder tempos. Eu vou colocar aos cubinhos. Vou fazer uma salada de cubinhos, sabe? Tipo vinagrete. Não sei a palavra. Só vou colocar este meio tomate. Está bem maduro. Vamos ver se não há uma faca de serra. Isto está lá bem. Não há problema. Sim, mas a alface também não é muito. Não vou colocar muito tomate. Nossa, ele está maduro. A faca está cega. Jesus. Mas o que importa é que dá. Esta é a água do tomate. Eu vou aproveitar mesmo. Ajuda para pentear. Ajuda para pentear. E agora vamos à suola também. A minha suola que eu deixei. Este está para baixo também pode ir para lavar. Já não fica nada aí. Não é mesmo? Ah, Jesus. O meu peixinho vou fazer na air fryer. Eu devia fazer de outro. Air fryer, gente. Eu vi uma air fryer barata na internet. A marca era boa, que é da CREATE. Eu vi que estava em promoção. Eu disse, nossa, da CREATE para este preço. Eu vou a comprar. Não, não li mais nada. Não vi mais nada. Não quis saber de mais nada. Vou colocar também um gante de alho. Ajuda no tempero. Eu adoro o alho. Sem contar que o alho é muito benéfico para a saúde. É um anti-inflamatório natural. Um denteio pequenininho. Mesmo só para dar aquele B. Entendem? Depois com um azeitezinho. Eu isso eu não vou colocar agora. Só mesmo quando tivermos todos para comer. Tanto colocar assim. O tal o máximo possível. O que é que eu gostava a dizer? Eu esqueci. Eu esqueci o que gostava a dizer. Pode ser que volte. Eu lembra-se-me a ver que o meu pico ficou bem pequenininho. Partículas pequenininhas. Esqueci. Estava a falar antes da salada. Meu, antes do alho. Ah, e sobre a fria. Lembrei. E também uma fria. Ela cozinha bem. Só que ela só faz tipo por uma pessoa. Ela pequenininha. Eu não sei que eu pego. Começo já a fazer. Falei 10 minutos. Olha lá. Até dá para fazer dois. E eu só vou fazer três, não é? Saladinha. Depois faltam os temperos e mexer. Pronto. Vou colocá-la no frigorífico. Enquanto isso. O arroz também está aqui. Já prontinho. O que eu fiz ontem. Agora dar aqui uma limpadela no balcão. Está cheio de água. Está cheio de água. Sabem o que eu costumo fazer? Neste tipo de louço assim. Se a máquina estiver mesmo a lavar. Mas está. É o caso. Porque é só o tipo de uma passagem. De água. Não está sujo. Não está sujo. Tem que colocá-la. A louça. Aproveitar. E a máquina não está cheia. Cheia, cheia. Isto eu vou deixar assim. A saca também pode ir. Ó, está. E isto aqui. Não só foi de escorrer. Eu só faço mesmo por água. Está lindo. Passe o pano. E está pronto a guardar. E pronto. Podia pular a lavar. Tinha até espaço para limpar. Não vi necessidade desta vez. Agora só dar aqui uma limpadela. Ao balcão. Eu quando estou a fazer as coisas. Eu gosto. Se há coisa que me irrita profundamente. É eu estar a comer. E depois de comer. Saber. Tenho. Ver. O balcão todo sujo. Sabem. Para arrumar. Parece que custa mais. Não custa. Não parece que custa mais. Depois de arrumar a cozinha. Se o balcão estiver limpo. Está. Está. Estão a ver. Olha a minha minha saia. E olhem que a minha maior pequena. Ela é 2lb. E insistim. Coitadinho dele. Mas. O que é que eu vou fazer. Vou começar já. A fazer o peixe. Vou fazê-lo todo aqui. Vou fazer 3 peixes. Um para mim. Outro para o Felipe. E outro para o Martim. Também tenho aqui carne. O que sobrou de ontem. Se caso. O Martim. Que não quiser o peixe. Porque eu falei este. É delicioso. Delicioso. Este peixe que está bom. Maravilhoso. O que vai ser isso o nosso comer. É arroz. Feijão. Salada. E. O peixe não cai. O peixe não cai. Eu vou fazer sério. Eu estou a rir. Não é para rir. Eu tenho que partir o peixe. A maioria. Tem alturas. Que eu tenho que partir o peixe. O peixe. A maioria. Não são para ficar a brincar. Eu não vou brincar. Vamos ver se vai assim. Vai dois. Eu depois tenho outros. Vamos ver se funciona. 15 minutos. 180. Ótimo. Não é 180. É 200. Vamos. 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 Deixe aqui que tem as cervejas. Depois do outro. Quarto também. Depois coloco os três. Lá dentro. para não arrefecer outro chá da manhã é simples é mais frutalhão certo? vou ver aqui o meu feijão o tempero que gostoso estão a ver? o meu olho já engrossou já evaporou está bem em excesso está aqui o cheirinho tão gostoso está mesmo maravilhoso agora vou pôr um pouquinho mais no mínimo por 5 vou pôr no quadro, são 11h36 eu vou me maquilhar vou aproveitar vou gravar para para o youtube vou ficar assim vou preparar ali a máquina os cartões máquina, o cartão esperto a bateria para aqui, olha o meu canto onde tenho as minhas aulas onde eu edito os vídeos para vocês tudo tudo estou cansada não sei se tenho bateria suficiente agora dou-me esta brecha será? vamos tentar vamos tentar vamos tentar vamos tentar o vídeo de sexta já fica está aqui o computador pronto já fica também pronto não é? assim eu edito mando para lá olha vou pôr o cartão cheio é a realidade da vida eu não formatei no computador agora vamos eu formatá-lo na máquina que eu vou fazer uma review daquela base tá máquina está vou levar o tripé também e agora enquanto fica aqueles 15 minutos ali eu penso que dá para falar sobre a base veja onde está a fazer ó está tudo adiantadinho eu penso que dá penso vamos tentar é? não vou ter o cabelo esticado nem nada olha a minha senha vocês conseguem ver a senha? olha um pouquinho de sal é isto vocês não imaginam quanto eu amo oh meu deus eu coloco uns tapetes aqui tudo fora de sítio enfim vamos lá montar aqui o estaminé preparar tudo é isso e aí eu supo e aí Amém. Vídeo gravado com sucesso. Com este cabelo assim, sem esticar, sem secar, ele já está úmido. Mas pronto, estão-me a ver aqui com o filter, o glow. É assim que fica o rosto. Mesmo com o pó, vê se vem o glow. Ele mostra, aqui tem iluminador. Mas contudo consegue-se ver perfeitamente o glow e todas as imperfeições que a minha pele no momento está. Vamos então ver o nosso almoço. Vou deixar isto aqui. Provavelmente tarde vou gravar como estou assim arranjadinha. Vou gravar. Deixa eu ver aqui o meu feijãozinho. Já é meio-dia, tenho que ir. Já vou desligar o feijão. E agora vou ficar aqui assim. O meu peixinho. Os dois estão. O que eu vou fazer? Vou colocar uma coisinha enquanto eu vou. Trazer-me um pouco. Trazer-me um pouco para gravar aquele vídeo. Ele vai fazendo o outro peixinho. Por isso ele faz um terceiro peixinho. Não é fácil. Não é fácil. Vida de youtuber, estudante, dona de casa, mãe, mulher. Não é muito fácil. Por isso. Deixa-me ir lá e vou partir o peixinho. Se não, vamos lá. Olha. Eu tenho que buscar o machinho. Não é aqui. Meu Deus. Como é que figurinha fica com o gelador agora? Estou a pôr ali o forno de mim, o microwave, e depois a salto de ser também o relógio. A máquina vai ficar, fazer as chances a ver se está a fazer mesmo do quanto isso. Mas eu descrito e vai ficar muito assim. E é só uma parte do dia que eu estou a acabar. Senão também ficava cansativo. Assim também mostro mais a pôr menor, digamos assim. Vou para ali a mesa. Mostro mais a pôr menor. Bom gente, já irei a 12h07, Martins, e hoje 25h. Vou lá então moscá-lo. Apaguei as luzes. Desliguei o fogão. Deixei o outro peixe a fazer. E agora vou então moscá-lo. Só não termino agora o vídeo porque para o Martins dizer um oi. Ele gosta, eu sei que vocês também gostam. Bem, eu filtro. Um óculos. Um óculos que eu desenvergonhado. Vocês viram? Sei que vai ficar grande. Sei que o vlog vai ficar grande. Mas eu estou numa de gravar hoje. Mas, em sério, não me estava... Não me estava assim muito... Coisa para gravar, sabe? Olha lá. Vou buscar. Até já. Bom, deu para ver que eu estive a falar. Para nada. Mostrei-vos a minha cadela. Para nada. Ela fez um sorriso. Para nada. Mas pronto. Enfim. Já fui buscar o Martins. Olá, Martins. Olá. E agora estou aqui no trabalho de Filipe. Já é quase meia hora. Quase na hora dele sair. para irmos almoçar. O almoço que eu fiz. Estão a ver o glow da base. Estão a ver as minhas marquinhas. Todos os meus sinaizinhos. Está tudo aqui. Este tinto, gente. Estou completamente apaixonada. Nossa, estão só. Completamente apaixonada. É isso, meninas. Eu acho que vou ficar por aqui. Já gravei bastante. Já gravei arrumar. Já gravei tudo. Já fiz o vídeo também que vai amanhã na sexta. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste pedacinho comigo. Pedação. Porque ficou grande. Um big beijo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.